Bebês, eu vou para minha aula de balé. Se comportem enquanto estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Charlie. Não se preocupe. Tchauzinho, bebês. Tchau, Glow Pixies. Tchau, tchau. Hora da festa! Isso mesmo, bebês. Vamos dançar. Somos pequeninos, mas temos muito gingado para fazer uma grande festa. Façam uma dancinha e batam as palminhas. Façam uma dancinha, façam uma dancinha, façam uma dancinha. Gigi, eu encolhi os bebês. O que faremos? Charlie vai voltar da aula de balé logo, logo. Calma, é só a gente fazer com que eles voltem ao normal agora. Assim que acharmos onde eles estão. Bebês! Bebês! Oh, Deus! Bebês! Eles têm que estar em algum lugar. Isso não é nada bom. A Charlie vai voltar a qualquer momento. Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico. Precisamos de um novo plano. Você tem razão, mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia. Alguém nos... Ajude! Agora não, Gordon. Temos que encontrar os bebês. Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão. O Gordon está tentando nos dizer o tempo todo. Bom garoto! Oi, bebês! Estou de volta! É melhor resolvermos isso logo! Logo! O que está acontecendo aqui? Ah... Nada. É só uma festinha, não é, bebês? Ah... Você consegue, Lulu! Gordon! Ah... Ah... Já chega! É hora de você ser adestrado, Gordon! O que dizem, bebês? Vamos ensinar uns truques ao Gordon. Certo! Vamos começar com algo fácil. Gordon, senta! Gordon, senta no chão com seu bumbum! Isso! Igual ao Theo! Vamos, garoto! Senta! Não! Certo, vamos tentar pata. Tilly, segure sua mão e diga pata. Pata! Gordon! Vamos, garoto! Rola! Veja como os bebês fazem, viu? Você consegue! Rola! Uou, uou! Está rolando demais! Está bem. Esse aqui é muito simples. Fica. Fica aqui. Fica aqui. Ele ficou! Tá! Bom garoto, Gordon! Ah! Glow Pixies! Socorro! Preparar. Apontar. Ei, Pixies! Parece que nossa corrida vai ter que esperar. A Charlie precisa de ajuda! Corrida até o portal! Ei! Não valeu! Qual é o problema, Charlie? Estamos tentando adestrar o Gordon. Mas ele só quer saber de brincar! Olha quanta coisa legal! Quer dizer, hum, com o malvado? Na verdade, Sammy pode estar certa. Se o Gordon só quer se divertir, então... Vamos dar uma aula divertida! Senta! Bom garoto! Pata! Rola! Isso é fácil! Vamos deixar estranho, mas difícil! É isso! Acho que ele está pronto! Agora, vamos deixar estranho! Vai, Gordon! Está bem. Por enquanto, vamos focar no sentar. E aí, quem está pronto para aprender a andar de patins? Uou! Ai! Max! Você está bem? Eu machuquei a perna. Au! E o cotovelo. Pobre Bex. Precisamos deixar você bem confortável. Ah! Desculpa, bebês. Eu não vou mais poder brincar agora que eu me machuquei. E eu tinha planejado um dia super divertido. Ai! Pobre Bex. Talvez possamos fazer algo para animá-lo. Vamos pensar. Ótima ideia, Lulu. Vamos brincar de hospital. Bem-vindo ao hospital. Doutora Tilly atenderá você. Oi, doutor. Ai! Fizemos um raio-x dos dodóis do Bex. O que você acha, doutora Tilly? Bora. Valeu! A enfermeira Lulu vai checar sua temperatura. Qual a temperatura dele, Lulu? Para! Muito fria, né? Acho que o paciente precisa de um cobertor. Obrigada, enfermeira! O enfermeiro Theo trouxe seu remédio. Ah, que sorte a minha! O que é isso? Chocolate, mostarda e brócolis. Nossa, que delícia! Como está o paciente, doutora Tilly? O paciente está muito quente. Ele precisa de uma compressa fria. Bom trabalho! Ei, isso não é ruim. O que é? Banana, gelatina e biscoito de gato. Obrigada por me incluir em hoje, bebês. Fico feliz que conseguimos brincar juntos. Já estou me sentindo melhor. E estou com uma fominha. Nada como uma deliciosa comida reconfortante quando nos machucar... Bem, pelo menos os bebês estão cuidando de nós. Muito bem, Lulu. Estou orgulhosa de você. Agora, vamos colocar nossas novas fraldas reutilizáveis. Elas não são lindas? São muito lindas. Por último, mas não menos importante, temos a famosa gelatina de espinafre de... Sammy! Faça tudo para segurar a gelatina! Eita! Gigi, rápido! Ufa! Obrigada, Glow Pixies. Essa foi por pouco. Lulu, acho que você precisa de uma dessas. Olha só para essa mesa. São tantas comidas novas incríveis para os bebês provarem. Não vamos esquecer da parte mais deliciosa. A gelatina de espinafre! Aposto que vocês não veem a hora de provar, né? É muito delicioso. Hum! Você vai amar! Isso, Tilly! Tá vendo? Eu disse que você ia gostar. Era para este pão estar cordeirosa? Bebês! A gente não pode ter uma refeição sem fazer uma grande bagunça. Uau! Está delicioso! Vamos, bebês! É divertido provar coisas novas! Quando vocês provarem, vão gostar muito! Eu prometo! Sério? Um snorkel? Você ama mirtilos, Téu! Experimente só um pedacinho! Aqui vai um aviãozinho, Téu! Hum! Ah! Ah! Tcham! Ah! Nada como um pão doce feito com manteiga de glitter recém saído do forno! Toma, Tilly! O que delícia! Acho que nós comemos um pouco de mais. Mas, estamos muito orgulhosas de vocês, bebês. Não é fácil provar coisas novas, mas vocês conseguiram. Oh-oh, espero que isso não signifique... Sim, significa exatamente isso. Vamos, Glowpixies, se conseguimos que os bebês provassem nossas comidas, Somos capazes de tudo. Vamos, Gordon. Vamos caminhar para esticar as pernas depois desse grande almoço. Gordon? 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 Hoje, vamos aprender uma das lições mais importantes de todas. O alfabeto. Não é legal? Vocês vão amar. Alguém pode me dizer uma palavra que começa com... A, vou dar uma dica. Alguém pode adivinhar? Você acha que é M de quê, Lulu? Lulu? Não, 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 bebês. Prestem atenção. Isso é importante. Vamos lá. M... D... D... Ahn? Ah, ah, ah! Hum... O quê? Não exatamente, Chilly. Mas foi um bom palpite. Começa com... Ah, bebês! O que deu em vocês? Se continuarem brigando, nunca vão aprender o alfabeto. Nunca vão aprender nada. Glowpixies, socorro! Ah, como eu amo ficar presa em um bom livro! Eu também! Eu também! Gigi, você está bem? Perdi minha página! Glow Pixies, socorro! A Charlie precisa de nós! Vamos, Glow Pixies! Glow Pixies! Que bom que chegaram! É muito importante que os bebês aprendam o alfabeto, mas eles só brigam! Parece que esses bebês precisam aprender outras lições importantes, não é? Isso não é jeito de se comportar, bebês! Vocês precisam ser gentis uns com os outros e ouvir... Eles não estão escutando! Precisamos pensar em algo! Talvez eles precisem de uma forma fácil de lembrar! Ah, tenho uma ideia! O alfabeto da humanidade! Ah, eu amo esse livro! P de perdão! Que significa deixar pra lá as mágoas! Por isso, sinta o amor do perdão! Assim ele vai curar seu coração! Acho que está funcionando! Às vezes, até os melhores amigos podem nos chatear! Mas o melhor mesmo é perdoar! G de generosidade! Que significa ser gentil e atencioso! É possível deixar um dia cheio de brilho com generosidade! Ah, é bom ser gentil! E nos faz muito bem! R de respeito! Que significa ser gentil em tudo o que fazemos! Além de cuidar uns dos outros e do mundo ao nosso redor! Vamos lá, bebês! Chegou a hora da limpeza! P de perdão! G de generosidade! Eu ajudo! R de respeito! Agora vamos lá fora! Ah! Ah! E pede perdão! G de generosidade! G de generosidade! R de respeito! P de perdão! G de generosidade! R de respeito! E agora vamos dar tchau! E tem só mais uma letra para aprendermos hoje! U de união! Que significa que somos uma grande família! Juntos, podemos tornar o mundo melhor nesse bebê! Agora acho que os bebês estão prontos para aprender o ABC! O que acham, bebês? O que acham, bebês? Eu amei! Acho que hoje eles aprenderam lições importantes! Obrigada, bebês! Ok, bebês! Quem está pronto para brincar na... O que acham, bebê? O que acham, bebê? O que acham? Bebês? Estão bem? Ok? Quem está jogando bola de neve, apareça! Onde quer que você esteja! Eu quero que você esteja! Ou seja, bebê! Cuidado, bebê! Ah! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau. Foi muito divertido. Aposto que vocês adoraram a batalha de bolas de neve, né, bebê? E você, Princesa Ellie, você tem um arremesso e tanto, hein? Também se divertiu muito? Princesa Ellie? Ah, não! Onde você está, Princesa Ellie? Glow Pixies! Socorro! Princesa Ellie! Onde você está? Olá, Princesa Ellie! Bebês, acharam? Já procuramos por todo o jardim, Charlie. Nem sinal dela, Charlie. Estou preocupada com ela. Onde ela poderia estar? Talvez esteja bem... Sinto muito, Charlie. Ela também não está lá. Ei, é o sapato da Princesa Ellie. Onde você encontrou isso, Gordon? Ótima ideia, Charlie. Siga o rastro do Gordon. O que é isso? O que é isso? Ai, eu sou do caralho. Ah! Princesa Ellie! Que bom que te encontramos! Estávamos tão preocupados! Ah não! Ela está congelando! Socorro! O que vale é a intenção, Thel! Esse vento frio pede uma magia quentinha! Não acha, Didi? Estávamos tão preocupados com você, Princesa Ellie! Que bom que está bem! Acho que nunca vou me acostumar com isso! Charlie! Bebês! Precisamos da sua ajuda! Me desculpem, bebês! Deixem-me cuidar disso! Foi uma entrada triunfal! Peraí, Glopixies! Eu escutei vocês dizerem que precisam da nossa ajuda! Olá! Quem é essa fofurinha? É a Princesa Ellie! Por causa dela, precisamos de ajuda! Isso mesmo! Ellie também é de Team World Forest! E na noite passada, houve uma grande tempestade! Os galhos caíram por todo lado! Está uma bagunça! Pensamos que talvez a Ellie possa brincar aqui com você e os bebês, enquanto ajudamos na limpeza! Claro! O que acham, bebês? Parece divertido, né? Vamos lá, Princesa Ellie! Aqui estão as coisas dela! Apenas a chupeta, o prato e o copo especiais dela! Obrigada, Charlie! Já já voltamos! Vamos, Ellie! Hora de brincar! Apenas a chupeta! Legal, bebês! Olha só que fotos lindas! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Bebês, hora do lanche! Ah, não, Ellie! Você bateu sua cabeça? Oh, deixa eu te dar um abraço! Uma Little Pixie me contou que alguém ama morangos! Um pra Tilly, outro pra Lulu! Não se preocupe, Theo! Não esqueci de você! E outro pra Ellie! Oh, Tilly! Não se preocupe, vou encontrá-lo! Aham, achei! Aqui, Tilly! Ok, ok! Você pega esse e eu darei outro a Ellie! Que legal da sua parte querer dividir, Tilly! Ei! Acho que eu mereço isso! Tilly, nós não jogamos comida! Oi, Clown Pixies! Ellie com certeza se divertiu muito hoje! Ah, não! Hora de ir para casa, Ellie! Não chore, Princesa Ellie! Você pode vir brincar aqui outro dia! Vamos dar tchau aos bebês! Uau! Você viu isso? Ellie simplesmente cresceu! Uau! Hum? Baa! Tchau! Tchau!